Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Dia 9, dia da peçonhenta, né? E dando aquela garoa gostosa. Então eu nem coloquei não, mas eu acho que vai ser uma boa julgar também cobra e jacaré, né? As duplas boas para hoje, cobra e urso, vaca e veado, leão e cobra, que o leão gosta de acompanhar aí a cobra e por falar em acompanhar ontem, nós falamos aí depois do camelão em que o peru era forte, então deu o peruzão na coruja, uma pena que o meu grande amigo Sérgio não jogou, né? Mas é assim mesmo, faz parte. Então tá aí as duplas boas para hoje, então dá até para fazer um terno combinado, né? Para o qual colocar cobra, urso, vaca, veado, leão e também o burro, né? Que é o bicho do dia. Os bichos do dia não pode esquecer desses que são importantes, né? Ó, tá aí. Então tá aí algumas centenas boas aí para hoje, ó. Vamos ver se a gente fatura uma centeninha dessa, né? Não esqueça de deixar seu like, fazer o seu comentário, dar o joinha que é o principal, você dando um joinha no vídeo naturalmente o computador do YouTube vê que você está interessado no vídeo, aí sempre está recomendando para você, beleza? beleza? E as milhazinhas tiradas da cruzeta aí, ó. 1, 2, 3, 5 da cobra, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 5 da cobra. Coloquei a 32, 90 do urso, tá vendo? 3, 2, 9, 0 do urso. E 8, 6, 0, 9 ó. Ó, 8, 6, 0, 9 do burrão. Que inclusive é a 960 invertida, né? E na cruzetinha você pode tirar aqui, ó. Cobra, vaca e leão. Terno bom, aí. Cabra, burro, tigre. Afinal de contas, hoje tem federal, né? Então, por exemplo, na federal um terninho bom seria tigre, avestruz e cobra, né? Quem sabe a gente dá um talinho bom aí hoje, né? Aquele esquema também, eu gosto de fazer aqui, ó. Ó, burro, vaca e cobra. Esse vaca, cobra e burro também é um terno bom. Beleza? Então tá aí, os palpites então aí. Pra gente dar tal hoje, né? Boa sorte!